O prédio está pronto, o presidente Lula quis, quer vir aqui, nós vamos tentar ver se nessa vinda que ele está programando de fazer para lançar o Periferia Viva, que é um outro programa que nós nos habilitamos para estar junto ali no Quarteirão da Educação, melhorando todo o entorno das casas, das unidades habitacionais, que ficam nas antigas, que eram favelas, se transformaram em núcleos habitacionais. Mas que precisa agora de um upgrade, precisa agora de uma outra, de uma promoção de melhorias, de benefícios, de qualificação daqueles espaços, para que a gente possa ter mais qualidade de vida, para que possa ter mais acesso ao saneamento, que aqueles núcleos possam gerar também negócios, pode ter uma valorização e consolidação do comércio e prestação de serviços. O presidente quer vir lá e vai vir também para inaugurar uma nova etapa para a Unifesp.